Pera aí, tu tá procurando um gift cards? Então eu te apresento a Rei dos Coins, que é o melhor que vai te oferecer com o melhor preço, agilidade e segurança. Tem todo tipo que você procurar lá. Acessa lá e vamos pro vídeo. E bora galera, é a volta do pesadelo impostor aqui no Among Us, galera. Pra quem não sabe, eu tinha gravado uma função que era o pesadelo, que consistia em sabotar a luz pra ele poder matar e ser mais rápido lá, mano. Então, meu Deus. Bugou, bugou. Mano, por que eu tô rápido, cara? Era pra estar rápido quando a luz tá sabotada, gente. Ah não, começou, mano. Mano, é isso, né galera? É o bug report. Olha lá, o ZK, mano, desculpa aí, ZK. Por que o ZK não morreu? Mano, não. Não, cara, não é possível. Beleza, fiz aqui. Ah, mano, o ZK não morreu como, gente. Ah tá, acho que... Mano, não sei, galera. A luz tá sabotada quando eu tenho que matar o ZK? Não, né? Ah, desce por isso. F-Rage. Aqui, galera, ó. Eu sou a função pesadelo. Primeiro eu sou ilusionista, só que aí o atributo pesadelo, ó lá. O pesadelo tem um tempo de recarga abaixo, mas pode apenas matar durante a sabotagem de luz. Beleza. Atonalmente, seu nome aparecerá vermelho durante o apagão. Apenas o atributo para impostores não pode ser adivinhado. Beleza. E eu também corro mais rápido, galera, quando eu tô na luz, tá? Tipo, quando eu tô na luz não, quando tá escuro. Mas por que que eu tô correndo rápido agora, gente? Que nem tá escuro ainda. Fazer o que, né? O Mods? Mods Torre? Mas bora, galera. Bora. Ilusionista. Ah lá. Três segundos. Era pra ter três segundos quando tá sabotagem de luz, gente. Ah, não, mano. É o pesadelo supremo, só pode. Pelo menos, pelo menos, é só sabotar a luz que mata, né? Fecharam tudo. Beleza, já vou matar o Lima ali, ó. Porque aí é que o certa. Por que que não... Mano. Mano, não, não, não. Não, aí você tá de sacanagem, mano. Aí você tá de sacanagem. Por que que não mata o Lima? Mano, aí não dá, galera. Aí F demais. Aí F demais. Onde? Lima, aparentemente inocente, eu acho. Não, ele falou selfie, deixa eu ver. É, eu vou falar. Report Simulator. Pior que não, mano. Cara, eu vou botar selfie porque, mano... Eu não posso fazer nada, gente. Que droga, mano. Olha lá. Será que eu vou fazer? Vou esperar rolar a morte. Pra mim, fazer ilusionista no João, cara. Vai ser ilusionista demais, galera. Mas aí eu tenho que descobrir as mortes, né, mano? E tem um neutro assassino, ó. Ih, vazou. Vazou, galera. Olha lá. E aí, alguém vai fazer scan? Não sei, mano. Não sei. Cara, bora matar, galera. Mano, eu não consigo matar, na verdade. Deu ruim, mano. Olha lá, sabotaram a luz. Beleza. Olha lá, não mato. Mas o meu cooldown também tá triste aqui, né? Não dá pra matar, galera. Ah, que isso? O Vick, mano. Ah, amarelo. Amarelo, né? Saiu dali. Bota João. Ixi, mano. Mas foi você que saiu dali, ouvintes. Eu já não remarei, tô indo pelo duto. E por que tu não reportou? É, talvez ele... Ah, não sei. Cara, eu vou botar o Vick. Quando eu ainda vou botar no João. Sou mecânico. Ah, ele arrumou a luz rápida, né? Nossa, só eu... Mano, eu achei que geral ia botar no João, cara. Caramba, três impostores ainda, gente. Deu ruim, mano. Ai, galera. Começou a chover aqui. Espero que não pegue na gravação. E bora. Cara, eu não vou matar ninguém. Olha lá, meu cooldown é 40 segundos, mano. Triste, né? Triste, né? Tristes. Tá, deixa eu só ver uma coisa aqui, ó. O João é aqui o último. Beleza. Aí dá pra matar. Mano. Eu não sei que horas vão matar. Mas eu vou tentar fazer com que o ilusionista, né? Funcione aí no João. Sabotaram como, cara? É sério, mano? Viu só eu até aqui pra esquerda? Tinha que ter um corpo. Deixa eu ver se consigo matar, galera. Não, não consigo. Matou o Pixelar? Acho que matou. Mano, mata alguém aí, gente. Vamos fazer o João reportar, mano. Ah, eu devia ter feito, mano. Eu achei que não matou. Ah, velho. Eu não vou fazer, mano. Que tristeza, cara. Se eu soubesse que eu consigo matar, ia ser muito fácil. Eu tô na minha frente. Mano. E aí? É selfie ou votamos no João que foi acusado desde o início? João ali, ó. Gosta do João vermelho. Nossa, mano. Ah, pelo amor de Deus. Ah, galera do YouTube. Mas João também... Esse João também impostor. Mano, foi ruim demais, né? Ai, ai, mano. E aí? João, tu é provavelmente neutro, né? Eu tirei o impostor. Independente. Tem neutro? Eu vou botar aqui só de público, galera. Ah, mano. Perdi. Cara, eu não vou fazer nada de impostor, mano. Ó, sabotou a luz, hein? Sabotou a luz. Pera. Pera. Mano. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ah, que ódio, mano. Consegui matar? Consegui matar, gente. Finalmente, mano. Finalmente. Aqui. Que isso? Rapidão, mano. Que isso? Rapidão. No meio aonde? Na luz? Mentira. Mentira. Cara, pra mim é o João. Não tem essa. Não tem essa. João, qual a sua função? Mano, eu matei. Consegui matar a galera. Finalmente, mano. Botei João. Pelo amor de Deus. Mano, essa votação tá me irritando, galera. Tá igual o público. É cara votando o trabalhador. É cara votando em cara que nem foi acusado. Ah, pelo amor de Deus, mano. Tinha que fazer a mesma coisa. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Olha lá, olha lá. Nossa, nossa senhora. Que isso, mano. Olha lá. João, João. Aqui, selfie. 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 Matou o armador, Perceptor. Matei onde? Ah, não. Não come. Ah, mano. Não, vai cagar. Vai cagar. Não, quero nem saber. Eu devia ter me matado nesse cara, mano. Pelo amor de Deus. Ah, um neutro. Um neutro ainda. Beleza. Olha lá. Fica... Ah, mas essa função toda bugada me irrita, mano. Já vou... Mano, não tem nem graça. Olha lá. Trabalhador horrível. Um pastesque. Aí quer ajudar os impostores. Beleza. Não ajudar os impostores, não. Quer ajudar os tripulantes. Bora, gente. Faz aqui comigo. Os caras não querem fazer comigo. Tá bom, então. Não, tá bom. Não querem fazer comigo? Matei. O neutro. O neutro. O neutro. Aqui, ó. Reportei. Neutro. Tu tá ferrado. Tu tá ferrado. Seu neutrozinho. Bora, galera. Ele é neutro, cara. O problema é que pra mim matar tem que ser da luz, gente. Ah, mas aí você tá de sacanagem, né? Aí você tá de sacanagem. Comunicação. E aí? E aí? E aí? E aí? GG, galera. GG. Vamos pra mais uma, galera. Só desolça. Bora, galera. Essa função tá meio bugada, aparentemente, né? Mas eu coloquei outra função, então. Coloquei trapaceiro com pesadelo. É eu, Luquinhas e Carlinho, mano. Bora nessa. Acho que vai funcionar, mano. Confia. Funcionou ou não? Já tô andando rápido, mano. Ai, mano. Bom, vou ter que fechar a cafeteria aqui pros impostores não sabotarem a luz ainda, né? Aí o que eu faço? Saboto a luz e já mato. Entendeu? Olha lá. Olha lá. Não, mas aí fecharam a enfermaria, né? Não fecha, galera. Não fecha. Deixa eu matar. Ah, o Lima morreu na minha frente. Eu nem vi, mano. Ah, pelo amor. Não, gente. Não, na moral, mano. Não, na moral, velho. Não. Eu não consigo matar, mano. De novo essa merda, cara. Ai, ai, viu? Onde? Eu sou oportunista, mano. Nem fiz nada. Ixi. Eu vou votar skip, mano. Deixar o oportunista vivo vai que ele ganha com nós no final, né? Tomei um voto. Mano. No Dutra, né? Eu acho. Ou foi de vermelho mesmo. Olha lá, mano. 40 segundos, cara. Aí deu ruim mesmo. Mano. 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 Não fiquei. É, fica um pouco. Ele já... O que? O que? Celebridade quem aqui? Fala aqui, ó. Mano. Celebridade é quem, gente? Ninguém fala, mano. Hein. Beleza, Light. Agora eu não sei. Quem é Celebras? E agora? Skip? Sério, Hein? Skip? Você tripulante fala skip? Três impostos... Não, não. Não é possível. Caramba, esse cara aí matou mais que eu, galera. E olha que eu queria matar assim como se fosse pesadelo. Eu tava nessa expectativa. Mas essa função aqui é uma bosta mesmo. Olha lá. Sabotaram de novo. Foi o Sapador. Ah, tá. Entendi. Sapador. MBT o louco lá no reator, certeza. Nossa, ele meteu o louco aqui também, mano. Que cara lixo, né, mano? Aí não dá sacanagem, Sapador. Matou os dois impostos seus, mano. Mano, é impossível. Galera, espero que eu gostasse desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, deixa seu like. E é isso. Se inscreve para mais vídeos. Eu espero vocês na próxima. Muito obrigado. Um abraço do Raid. E falou. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri